Olá pessoal, hoje nós estamos com um vídeo diferente, estamos aqui com uma convidada, a Heloísa, que é uma cantora gospel, é mesmo isso? Se vocês não assistiram aquele vídeo do meu canal que está aí na descrição, vocês assistam, é aquele de Portugal, que a gente fala quais as profissões que a gente encontra lá no quiosque de máscaras, esses quiosques da vida, que dá oportunidade para a gente obter documento. A Heloísa é uma delas. Bom, a Heloísa, conheci ela no quiosque e ela logo percebi que ela estava com alguns problemas de saúde, pela condição física dela que logo percebi. E aí a gente foi conversar. E a Heloísa se dispôs a colocar para todos vocês, para dar um incentivo, uma motivação sobre o que foi que ela fez e os resultados que ela obteve em mais ou menos 60 dias. Não foram 60 dias completamente corretos como deve ser. Mas ela fez algumas mudanças e já colheu alguns benefícios. E ela está aqui para contar para vocês o que foi que ela percebeu de diferença no corpo dela. Depois eu peço a vocês que assistam até o final, porque a Heloísa prometeu, né Heloísa? Sim. Dá uma palhinha no final de uma música, que eu gosto muito linda para todos nós, tá bem? Bom, eu vou lançar aqui também para a Heloísa um desafio de começar a fazer corretamente como deve ser, né Heloísa? Sim. Por 90 dias, que é o prazo que a gente fala para a gente fazer do corpo da gente uma experiência, para a gente colher o resultado esperado, né? Na saúde principalmente, e o peso automaticamente será perdido. A gordura vai embora. Bom, a Heloísa vai estar aqui com a gente de novo, não é Heloísa? Sim. No dia 20 de setembro, daqui 90 dias, para mostrar o real resultado de uma mudança de hábitos como deve ser. Então, fala para nós Heloísa, o que foi que você tinha, como você se sentia e o que você está sentindo agora de diferença no seu corpo depois de algumas mudanças? Olá, gente. Muito bom dia. Olha, quando eu encontrei a Cristina, a Regina, eu estava bem debilitada. estava muito mal, muito mal mesmo. E tudo que eu fazia, eu gerava cansaço, estava com a minha barriga muito dura, muito inchada. eu tinha medo de tomar água, porque tudo que eu ia fazer, eu fazia xixi. Se eu tossia, eu enjava. Se eu corria, eu enjava. Se eu pulava, se eu subia escala, enfim. Eu não gostava de beber água, porque eu tinha esse medo de sempre estar aí, muito mal disposta. E a minha alimentação era muito ruim, porque eu não como legumes, eu não comia legumes. Frutas, então, nem pensar. Eu não gosto. Eu não gostava de frutas, essas coisas assim. E tinha um hábito de estar comendo errado. muito errado, por sinal. E quando eu conheci a Regina, ela viu a minha situação, como ela disse no início do vídeo, e ela... Nós fomos conversar e ela foi vendo, na minha forma de conversar, ela foi vendo o que realmente eu precisava. E ela foi e me contou a história dela, que é muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Uma história de vida para levantar qualquer um. E Deus usou essa mulher aqui como canal de bênção para a minha vida, porque eu já havia escolhido tantas coisas, ouvido tantas coisas, e as pessoas falavam assim, você precisa emagrecer, você precisa fazer dieta, você precisa fechar a boca. E ela chegou de um jeito, e não foi nosso não, gente. Ela chegou, você precisa melhorar a sua saúde. Ela não falou da minha gordura, da minha barriga, do meu inchaço, porque eu tava, né, sobrepeso. Não, ela chegou e falou, é você, é a sua saúde. O seu corpo é o templo de Deus, e Deus não quer que você destróie isso. E aquilo me chamou a atenção de uma forma, assim, eu fiquei paralisada, e aquilo já me deu no outro dia, já me deu vontade de fazer e tal. E eu preciso, eu preciso, meu Deus, se ela conseguir, eu também consigo. Foi isso que eu pensei. É isso mesmo, Eloisa. E eu tava tão mal, tão mal, muito mal, gente, tudo. Minha pele coçando, minha cabeça não parava de coçar, e eu não sabia o que queria que ela ia me fazendo mal. Diarreia, eu não conseguia comer nada, nada, nada. Eu tenho testemunho de muita gente que vive comigo, que falava, você precisa dar um jeito nisso. Eu fiz, cheguei, gente, fazia até colonoscopia, pra saber se eu tinha algo errado dentro de mim. E a médica disse, não, é alguma coisa que pode me fazer mal, mas também não me deu as postas. O que que é que tá me fazendo mal? E conheci a Regina, e isso veio aí de uma mudança total. E aí, Eloisa, você conseguia sentar desse jeito que você tá sentada? Nem pensar, eu tô de perna cruzada, gente, eu não conseguia sentar desse jeito. Eloisa, conta pra ela, você tava com a barriga mais ou menos de oito meses, não era, Eloisa? Por aí, as pessoas me davam até lugar no autocarro. E agora, Eloisa, conta pras meninas como é que você tá se sentindo agora, como é que você... O que foi que mudou? Gente, olha, é como ela disse, eu não fiz muito certinho, né? Porque a gente tem os furos, e isso é muito bom, tá? Não cometa os furos. É, eu fiz, eu entrei nesse desafio, mas aí eu cometi alguns furos, muito... Pois, mas eu já, com o pouco que eu fiz, com um pouco da mudança da alimentação, eu já consegui mudar, ver muitas mudanças. Não só eu, as pessoas que estão ao meu redor, lá na igreja, muito me elogiou e falou, Gente, continua assim, você tá ficando muito linda, olha... Então, assim, eu recebi muitos elogios. Tanto na minha saúde, o que eu percebi? Ela me ajudou, falou que eu tinha que beber água sim, e que eu tinha que aprender a segurar, pra na hora certa eu ir, né, na casa de banho, enfim, fazer. E eu consegui, porque eu tava ali no quiosque e eu falava, meu Deus, como é que eu vou na casa de banho? Eu tenho que aprender a segurar. Então, agora eu bebo já água, mudei o hábito de tomar água, bebi bastante líquido. A minha alimentação, eu mudei muito. O que que acontece? Quando eu tirei aquelas outras coisas, comecei a comer as coisas que você falou da verdade. Tirou as farinhas, né, todas as farinhas. Farinha, arroz, batata. O gluten. Que eu era muito apaixonada. Eu falei, eu nunca vou conseguir ficar sem meu arroz. Os carboidratos refinados, né, Luiz? Você comia muito bolo, né, pizza, né? Muito, 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 muito. Era, como é que fala? Sanduíches? Sumos, refrigerantes. Sim, bastante. Então, isso tudo mudou. O que que aconteceu? Eu senti, a minha barriga murchou, aquela barriga que eu tinha, murchou. Pedrada, né, Luiz? Sim, dura. Era uma barriga gente dura, pedrada. Aqui no murchou, eu consegui subir a escada e não ficar muito... Chegava lá no final da escada. Chegava lá no final da escada, chegava lá... Quem me conhece da minha casa sabe disso. Então, hoje eu consigo ter um pouco de flexibilidade, que fala, né? Com o meu corpo, sabe? E a alimentação, não é aquele negócio que eu tenho fome. Aí eu preciso comer outra coisa. Essas coisas... Tinha fome toda hora. Toda hora. Acabou isso, né, Luiz? Acabou. A Luiz já tá começando a fazer o jejum também, intermitente. Hoje ela já não sente mais aquela fome que sentia. Não. Por quê? Tá comendo mais proteínas, mais gorduras boas, né, Luiz? Sim. Saladas que a Heloísa não comia muito. Então a Heloísa agora tá mesmo no caminho certo. E ela tá se comprometendo aqui agora, né, Heloísa? Sim. Pra depois voltar e mostrar pra vocês o que que é mudar realmente os hábitos. Em 90 dias ela vai mostrar realmente. Ela não vai falar que agora o peso, quanto peso ela perdeu nesse tempo. Por quê? Porque ela esqueceu de pesar antes de vir, antes do vídeo. Sim. Mas terminando o vídeo aqui, nós vamos procurar uma balança. Ela vai pesar e eu vou deixar escrito aí pra vocês quanto foi o peso que a Heloísa perdeu. E depois, no final, eu vou deixar também, depois que ela cantar, depois que ela der a palhinha, no final do vídeo, eu vou deixar uma foto do antes e do depois. Que é nada, nada, mais que um mês e meio, dois meses, mais ou menos feito algumas mudanças, tá bem? Somente, Regina. Falando sobre alimentação, como eu tava comendo de tudo e eu ia muito a casa de banho, eu achava isso normal. Eu falava, as pessoas falavam que tinha dificuldade, eu falava, eu vou no banho na hora que eu quiser. Mas não era isso, me constrangia. E quando eu comecei, quando eu mudei um pouco a alimentação, eu tinha que mudar a alimentação, eu comecei a perceber aquilo que tava me fazendo mal. Aí, eu comecei a ver algumas coisas, olha, isso não tá me fazendo bem. E algumas coisas que eu tinha costume de comer e não via que tava me fazendo mal. Aquela coceira na cabeça, Regina, acabou. Acabou, né? Desesperadamente, eu ficava assim o tempo todo. Era o que eu tava comendo. Eu lembro. Era a mistura, aquela bagunça de mistura de alimentação errada. Então, ela não dava condições pra ela compreender o próprio corpo. Não tinha condições. Ela conheceu o próprio corpo. Porque era uma mistura de coisas completamente erradas, né, Heloísa? Sim. Olha, gente. A Heloísa não fazia exercício praticamente. Ela não conseguia nem se movimentar, não conseguia cruzar uma perna, não conseguia se abaixar direito. Agora, a Heloísa, como ela tá com mais flexibilidade, ela se compromete também a fazer um pouco de exercício, né, Heloísa? Pra fazer exercício. Pra ajudar nessa recuperação da saúde. Bom, Heloísa, então vamos lá. Vamos dar uma palinha. Canta um pedacinho de uma música gospel, oi pra nós, maravilhosa. Com essa voz maravilhosa que Deus te deu. E aí, até o próximo vídeo, gente. Bye, bye. Vamos ouvir a Heloísa cantar. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim. Se você desistir, o Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Gente, curte o vídeo. Fique com a gente até o final. Fique com Deus. Beijinho. Tchau. Não se esqueçam, gente. Se inscrevam no canal. Curtam e compartilhem. Vamos ajudar esse canal a crescer. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.